A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música Quando um rio desaga em outros rios se chama um afluente As partes do rio são nascentes nascentes leitos margens e pós Nascente é onde o rio nasce Leito é o lugar onde o rio passa e margens São terras que ficam de um lado e do outro de um rio. Ficando de costa para a nascente, nós temos a margem direita e a margem esquerda. Pois é onde o rio desarme. Ele estava tentando tirar aquele cobre ali, olha. Ele tinha cobre ali. Ele falou, olha, ele disse que tinha cobre. Aqui são as fotos que minha mãe tirou, quando ele estava cheio. E quando ele estava vazio, antes e depois. Aqui são as fotos quando o rio estava muito cheio. Você pode ver que esse carro já está a mais da metade, quase, do carro já cheio. E aqui é quando o rio já está abaixando, já. Pode ver que o carro ainda está com algumas manchas. Então, o rio... O rio já... O que é que foi tomido? Não, o rio já... Esse aqui já passou navio. Pequenos navios passavam aqui. Um morador chamado Pedro Portela, ele disse que na década de 30, 30, 40, passava por aqui um barco catando rancos. Olha, então tinha mais ou menos um metro de água. Ele não era reto, ele fazia curvas. Então, ele não encheu algumas vezes? Muitas vezes, segundo moradores. Muitas vezes. E teve algum problema, assim, na... Aliás, as casas não tinham muito valor. Já morreu duas pessoas nesse rio, que caíram, né? O rio nasce e morre. Nós é que matamos os rios com a poluição. Mas o rio nasce segundo a força da natureza. Então, é por aí, né? Ele nasce, brota das montanhas, das florestas e tal. Só tem água onde tem plantas. Se não tiver planta, não tem água. Certo? E a gente vê, todo mês de janeiro, muita chuva. Enche todo o condomínio, tem muito estrago. São carros perdidos. Crianças que pulam no rio. Inclusive, um menino veio aparecer, ao passar debaixo da ponte. Ele depois não apareceu mais, né? É isso, é... É lindica, sujeira depois. Vocês viram algum animal morto passando? Por exemplo, no rio. Por qual raciocínio? Cachorro, gato, nada. Espero o melhor de no rio pra ninguém mais tacar lixo. Eu acho que tem que ter uma campanha assim. É... Pô, pra preservar o rio, pra gente baixar. Eu acho que a prefeitura tinha que pavurar um pouco de esvoto com lixo e não cair no rio, só as águas. Eu acho que as pessoas tinham que se conscientizar que o rio não é pra jogar lixo, sim pra gente preservar, pra gente ser... pra gente sempre usar ele, achar bonito. Eu acho que tantos moradores, como o saneamento básico, poderiam colaborar. Os moradores colaborando, não jogando lixo no rio, o saneamento básico colaborando, não jogando os esvotos. Eu acho que tem que ter uma campanha, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos. Água que faz inocente, Eu acho que tem que ter uma campanha, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos. Eu acho que tem que ter uma campanha, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos. Eu acho que tem que ter uma campanha, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos, não jogando os esvotos. Eu acho que tem que ter uma campanha, não jogando os esvotos. A CIDADE NO BRASIL